E aí pessoal, beleza? Como é que estamos? Todo mundo sem dúvida, espero que todo mundo tenha dado uma olhada nos vídeos anteriores, tentado fazer os exercícios, né? Eu ia comentar os exercícios nessa aula, mas aí como a gente tem as aulas de tira dúvida, eu acho que é melhor deixar pra lá. Aqui eu posso até comentar alguns, mas acho que a ideia é passar mais o conteúdo e colocar pra gente fazer a tira dúvida num ambiente virtual, né? Beleza, então vamos agora pra nossa próxima aula e hoje a gente vai começar a falar mais concretamente de teoria dos grafos, certo? Então, espero, a gente vai falar de uns conceitos, algumas definições, vou deixar alguns exercícios pra vocês fazerem, beleza? Bom, nas aulas passadas, relembrando, a gente falou o que é a definição de um grafo, falando de uma prova por indução, falando do princípio da casa dos pontos e deixamos o exercício da festa. Esse exercício da festa a gente vai comentar aqui, que eu acho que ele tem uma ideia melhor, tá? Então, pra gente começar com as definições básicas de teoria dos grafos, lembrando que um grafo é um par ordenado de E igual a VE, né? O par VE, onde V é o conjunto de VR, C é o conjunto de RS, deixar aqui só pra todo mundo relembrar. Então, gostaria de observar o seguinte detalhe, isso aqui que eu tô desenhando, ele pode ser um grafo só, tá? Esse aqui tudo, esse cara tudo pode ser um grafo só. Então, a gente tem esses dois conjuntos de vértices, esses conjuntos de vértices vai ser A, B, C, D, E, F, G, e as arestas não tem problema nenhum, né? No momento, a gente diz que o desenho, a representação do desenho dele tem que ser toda juntinha, tá bom? Isso é importante, a gente deixa que ter isso claro. Tá? Então, já lembrando o conceito de vizinhança, então, a gente tem um vértice V, e a gente diz que ele é vizinho de um outro vértice, ele tem uma aresta entre eles dois, certo? Então, isso aqui, nesse caso aqui, seria, lembrando, se a gente tiver outros vértices aqui, que não se ligam a V, então esse cara aqui seria a vizinhança de V, beleza? E relembrando que o grau de V é exatamente a quantidade vizinha, então aqui, esse D de V seria exatamente 3, tá bom? Aqui todo mundo lembra, a definição do que a gente viu na aula passada. Tá, aí o exercício que eu deixei foi o seguinte, a gente tinha que descobrir qual é a menor quantidade de pessoas na festa, só que sempre existirá 3, que se conhecem mutuamente, Então, são 3, que se conhecem mutuamente, ou 3, que não se conhecem mutuamente. Tá? Então, eu coloquei 3 perguntas que ajudaria a gente a responder esse problema. A primeira pergunta é, o que significa procurar a menor quantidade que essa propriedade em cima vale? Isso quer dizer que, se eu tenho, por exemplo, N pessoas, eu vou chamar de Nzão, significa que, se esse valor aqui, né, eu estou supor que esse valor aqui é N, depois a gente vai discutir quem é esse N, mas eu estou dizendo, se ele tem N pessoas que isso equivale, então significa que qualquer configuração que eu fizer, ou seja, se tem, eu não vou fixar 3 pessoas se conhecerem ou não se conhecerem, o que eu estou dizendo é, eu tenho esse conjunto de pessoas, qualquer forma de elas se conhecerem, eu sempre vou garantir, se esse N aqui é a quantidade, a menor quantidade, então eu vou dizer que qualquer N maior que esse, incluindo ele, vai ter 3 pessoas que ou se conhecem mutuamente, ou que não se conhecem mutuamente. Tá? Então é importante a gente observar isso. Então, por exemplo, aqui vai ficar um pouco mais claro, como é que a gente pode modelar o problema utilizando gráficos? Então, as pessoas, eu vou chamar de vértices, tá? E eu vou dizer que 2 pessoas se conhecem, então eu tenho a pessoa A e a pessoa B, eu vou dizer que A e B se conhecem. Obviamente, se eles não se conhecem, eu não tenho um areste entre eles, tá bom? Então, o que é que eu estou procurando? Estou procurando aqui 3 pessoas que se conhecem mutuamente, ou 3 pessoas que não se conhecem mutuamente. O que é que significaria 3 pessoas que se conhecem mutuamente? Deixa eu botar aí outra cor aqui. Tá pretinho. Então, eu vou ter 3 pessoas que se conhecem mutuamente. Então, 3 pessoas conhecem mutuamente. E o que é que são 3 pessoas que não se conhecem mutuamente? São exatamente 3 pessoas que nem um areste entre eles. Então, 3 pessoas que não se conhecem mutuamente, tá bom? Então, essa é a forma de a gente modelar esse problema. Existem outras formas? Existem. Existem modelagens que, em vez de você procurar aresta na aresta, você coloca cores nas arestas, em arestas diferentes. Mas, pra gente, faça esse tipo de situação. Tá bom? Aí, eu queria voltar um pouco pra essa minha primeira pergunta aqui. Que é o seguinte. Então, se n igual a 2, certamente eu nunca vou ter 3 pessoas que se conhecem ou não se conhecem mutuamente, né? É óbvio. Porque eu não tenho nem quantidade de pessoas possíveis. Mas, quais são todas as configurações com 3 pessoas? São as 3 que se conhecem. As 3 que não se conhecem. Essa é a configuração. E essa é a configuração aqui. Então, n igual a 3 não é. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho exatamente duas configurações que não vão satisfazer isso. Ou seja, eu quero o menor n possível, que todas essas configurações sempre vão ter um triângulo ou três caras isoladas. Então, por exemplo, n igual a 5, eu também sei que não é, porque eu consigo fazer essa configuração aqui. Que você sempre vai ter. Que você não tem nem que 3 pessoas conhecem mutuamente, nem que 3 pessoas não se conhecem mutuamente. Vocês podem verificar aí. Tá bom? Então, aí, a outra pergunta é qual a escolha que eu posso fazer que me permite utilizar o princípio da casa dos pontos? A escolha é a seguinte. Pegue um vértice, V, tá? E aí, desse vértice, vai sobrar quantos vértices aqui? 5. No caso, agora eu estou dizendo que n é igual a 6. Tá bom? Vai sobrar 5 vértices. E aí, se você observar, eu tenho dois tipos de relação de cada vértice desse com um V. Eu tenho ou eles se conhecem ou eles não se conhecem. Então, você pode pensar que são duas casas de pombo. Onde uma casa de pombo significa conhece V e a outra casa de pombo significa não conhece V. E aí, você pode argumentar o seguinte. Que uma das duas configurações sempre vai acontecer. três caras ou vão ser conhecidos de V. Você sempre vai ter essa configuração. Ou você vai ter a configuração... Vou botar pontilhado para facilitar. Ou você vai ter a configuração que três caras não conhecem V. Tá? Então, para a gente facilitar... Eu vou colocar... Então, eu vou ter o caso A e o caso B. Tá bom? O caso A, que é o caso onde essas três pessoas conhecem V... Olha, observa que eu não estou levando em consideração esses dois caras aqui que sobraram. Então, para mim, não importa se eles se conhecem ou não conhecem. Basta olhar três. Beleza. Então, olha só. Você quer afirmar que sempre vai ter... Três caras que se conhecem ou três caras que não se conhecem. Ultimamente. Observe que eu tenho... Se esses dois caras aqui... Esses dois vértices aqui... Vou pintar de verde aqui. Se esses dois vértices... Esses dois aqui. Se eles se conhecem... O que é que acontece? Fechou um triângulo. Tá? Então, esse caso... Já está resolvido. Se esse cara se conhece... Ele também fecha o triângulo. Então, eles se conhecem mutuamente. Se esses dois caras se conhecem... Ele fecha o triângulo... Desses três caras aqui. E eles se conhecem mutuamente. E se nenhum deles se conhecem... Você fecha exatamente... Os três caras isolados... Aqui. Tá bom? Então, esse tipo de argumento... Você está cobrindo todos os casos... Em que V se conecta a três caras. Vizinho de três caras. Três vértices, né? Aí você pode pensar... Ah, tem outro caso, né? Que é o caso onde... Eu tenho que... Não se conhecem. Mas aí a argumentação é exatamente a mesma. Tá? Se eu não tenho... Eu coloquei essa... Se eu não tenho ninguém se conectando aqui... Então, eu tenho três caras que não se conhecem. Se eu não tenho ninguém se conectando... Eu tenho esses três caras que se conhecem. Ninguém se conectando... Eu vou ter esses três caras que não se conhecem. E se os três se conectam... Então, eu vou ter três caras que se conhecem mutuamente. Então, para a gente não ficar repetindo a mesma argumentação... É normal você dizer. Então, o argumento é análogo e simétrico. Simétrico por quê? Porque... Um, você estava olhando três caras que se conectavam a V... E agora você está olhando três caras que não se conectam a V... Tá? Então, com esses dois casos... Você cobre todos os possíveis casos de... E você consegue mostrar que com N igual a 6... Pelo menos seis pessoas... Porque se você colocar 7... Essa argumentação aqui vai ser a mesma. Então, com N igual a 6... Você sempre vai ter em uma festa que três pessoas se conhecem ou não se conhecem mutuamente. Tá bom? Então, esse foi o exercício da aula passada. Isso, eu acabei. Isso aqui era a parte para fazer a planta. Mas é assim. Beleza. Então, agora vamos para os conceitos básicos de um grafo. Tá? Observe o seguinte. Para não ficar repetindo toda hora G igual a VE, G igual a VE... Vai ter momentos que eu vou falar só o de G. Tá? Então, o conjunto de versos vai ser Z e o conjunto de adesos vai ser Z. Tá bom? Esse é um padrãozinho. Beleza. Então, o primeiro conceito... Observa que a gente tinha visto o grau, né? O grau... Era exatamente... Esse cara aqui, né? Esse aqui era o grau do vértice. Tá bom? Esse D de G. Aí, o grau mínimo... O que eu estou... Quero argumentar é o seguinte. Opa. Deixa eu botar. Tá. Tá. Então, imagina... Quando a gente está falando de grau, a gente está falando de uma propriedade de somente um vértice, né? A gente olhar o grau de um vértice, a gente não sabe nada sobre o grau geral. Os outros graus. Tá? Então, o grau mínimo, ele vai olhar para todos os caras. Então, aqui vai ter grau 2, aqui vai ter grau 3, aqui vai ter grau 3. 1, 2, 3, 2, 2, 2. Tá? Então, o grau mínimo, eu vou olhar todos os graus e ver qual é o menor de todos. Qual é o menor de todos? É exatamente esse cara aqui. Opa. Olha. Esse cara aqui. Tá? Então, esse cara aqui vai ser meu grau mínimo. O grau mínimo vai ser igual a 1. Então, você sabe... Quando você fala que o grau mínimo é igual a 1, você sabe o quê? Você sabe que todos os... Todos os... Todos os... Vou botar um aqui porque ficou meio esquisito de dizer. Mas... Você sabe que todos os graus do grafo é pelo menos 1. Isso já é uma boa... Um bom... Uma boa... Como é que se diz? Um bom parâmetro para você. Tá? Beleza. Então, o grau máximo... Vai ser exatamente... Esse delta maiúsculo. Então, o grau máximo vai ser o cara que tem maior grau. Observe que tem vários caras com grau máximo aqui. Tem esse... Não tá bom isso. Tem esse... Tem esse... Tem esse... Tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu grau máximo é exatamente... O delta zão... Vai ser igual a 3. Tá? E aí, o que falta é o grau médio. O grau médio é a soma dos graus dividido pela quantidade de graus que tem. Como a gente tem n graus, a gente divide por n. Lembrando essa relaçãozinha que ficou como exercício, né? Que é a somatória dos graus é igual a 2 vezes a quantidade de arestas. Mas, nesse caso aqui, quem vai ser meu grau médio? Eu vou chamar grau médio aqui de... Então, o meu grau médio vai ser o seguinte. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Então, vai ser sobre 9, né? Que é o n. Então, vai ter 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais... Esse aqui vai dar quanto? Vai dar 6, 9, 10, 16, 18, 20. Exatamente. Tá? Então, o meu grau médio é esse cara aqui. Beleza? Isso aqui dá... 7, 2... Dá 1... Entre 2,5 e 3,5, né? Beleza? Então, esses são os conceitos de grau máximo, mínimo e médio. Tá? E ele vai ser útil pra gente durante o curso. A gente vai ver que vários resultados vão depender desses conceitos. A gente vai ver um daqui a pouco. Tá? Outro exemplo... Outro... Outro conceito importante é o de subgrafo, né? Quando você tem, por exemplo... Eu tô desenhando um outro grafo aqui. Então, você tem esse cara aqui. Tá? Você pode dizer assim... Ah, ao invés de olhar pro grafo todo, que eu tô chamando de G, eu vou chamar de meu G' só esses caras aqui. Esses caras aqui de vermelho. Tá? Então, esse meu G' eu vou chamar de um subgrafo. Vou separar de vermelho, um subgrafo de G. E a gente denota, usualmente, assim. Tá bom? Então, formalmente, a gente vai ter que o G' é V' e L' E aí, meu V' vai ser um subconjunto de V, que vai ser exatamente esses vértices. Esses cinco vértices. E meu L' vai ser o subconjunto do meu original, que vai ser exatamente essas cinco arestas aqui, que estão trafizadas de vermelho. Tá bom? Então, esses são os conceitos mais elementares. Tem um outro, que é o complemento. O complemento, que é essa barrazinha que a gente tem aqui em cima, a gente tá dizendo o seguinte, observa que a gente tem o mesmo conjunto de vértices, tá? Eu vou colocar um gráfico pequeno, pra não ficar muito confuso. Então, eu vou ter... Eu vou chamar... Agora eu vou dar o nome pros caras, pra gente... Então, meu G vai ser esse, e o meu G' vai ser o seguinte. Eu vou ter A, aqui, opa... A, B, C e D. E observa que onde eu não tinha aresta, agora eu vou ter. Tá? É isso que determina, que significa... Opa, desculpei o meu... Isso que significa esse cara aqui. Tá bom? Esse é barra. Então, se eu tinha aresta B, não vou ter. Se eu não tinha aresta, eu coloco aqui. Essa eu não tinha, eu coloco aqui. Essa aqui eu também não tinha, eu coloco. Essa daqui eu já tinha, então eu não coloco. Tá bom? Que mais que eu não tinha? O B se ligava a todo mundo. O A faltava ligar pra esse... É exatamente esse meu cara aqui. É o complementar desse... Esse cara aqui. Tá? As arestas vermelhas, vocês observam, Que são exatamente as arestas que não existem. Nesses caras aqui. Lembrando que a gente não tá trabalhando com grafo. A gente só trabalha com grafo simples, né? Então a gente não trabalha com loops nem com multirestras. Então, você poderia perguntar, Mas essa aresta A de A pra A não tem, Então deveria ter aqui. Não. Pra gente, a gente só vai trabalhar com grafo simples. Tá bom? Beleza. Então, agora a gente vai ver alguns grafos, Algumas classes de grafos, Que vão ser importantes pra gente durante o curso. Tá? Mas é bom vocês só... Não precisam decorar sempre, Mas são coisas bem elementares. Então vocês vão entender fácil. E durante o curso, se tiverem dúvidas, Vocês podem consultar. Tá, então o grafo completo, A gente chama de KN, É o grafo por todas As possíveis arestas. Esse aqui é meu K4. Tá? Porque tem quatro vértices e tem todas as arestas. Uma observação é que, Quando eu tenho um grafo, G E tem um Um cara dentro dele, Um K4. Então, esse cara aqui, Que você vai observar, Esse cara aqui, Esse cara aqui, Ele é um K4. Certo? Então, quando eu tenho um... Às vezes eu chamo de clique. Tá bom? Então, quando eu tô procurando um cara dentro de... Normalmente, em vez de perguntar o maior grafo completo, Quando eu procuro qual é o meu maior grafo completo, Subgrafo completo dentro de G, Eu falo qual é a maior clique. Tá? Então, esse conceito de clique, A gente vai usar, É bastante útil no estúdio. Então, em vez de você ficar falando, Ah, eu quero o meu maior grafo completo, Você fala, qual é a maior clique? Tá? E aqui, você tem um conjunto dependente. O que é o conjunto dependente? Observa que se eu tenho um K4, Quem é meu gráfico complementar do K4? É exatamente quatro vértices, Sem nenhum... Sem nenhum aresta entre eles. Entre esses casos. Então, isso aqui eu também chamo de conjunto dependente. Alguns locais chamam de conjunto estado, Mas, pra gente, vai ser conjunto dependente. Então, é bem normal você dizer, Ah, quer saber qual é o maior conjunto dependente. Tá? Então, pra quem gosta de algoritmo, Por exemplo, pra encontrar a clique máxima, Pra encontrar o maior conjunto dependente, É um problema de complexidade e impedifício. Tá bom? Tá, outro gráfico importante pra gente é o ciclo. Tá? O ciclo, ele vai ser exatamente um gráfico assim. Esse, ou seja, Esse aqui é meu C5. Tá bom? Observem que É diferente De eu fazer isso aqui. Tá? Esse aqui Não vai ser um C6, Onde K é a quantidade Diversa do areste. Vai ter a mesma quantidade. Isso não é um C6. Por quê? Porque um ciclo não tem repetição de areste na inversa. Tá? Então, esse aqui, na verdade, São dois C3. Um C3 aqui, E um C3 aqui. O meu C6 É exatamente Esse cara assim. Tá certo? Então, esse é meu C6. O Outro conceito importante É exatamente Você ter O Subgrafo Um ciclo, né? Do lado, você tem Um cara desse Então, certamente, Você tá observando Esse cara aqui É um C4. Né? Então, eu tenho Esse 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 Grafo aqui Tem um C4 dentro dele. Só que tem outro Conceito aqui Que a gente chama de acíclico. Quando a gente diz Que um grafo Não tem Um Nenhum ciclo. Tá? Onde eu Observo Que a gente tá colocando Esse K Mas o correto aqui Seria pra todo K Não vai ter um ciclo. Então, sei lá Um cara acíclico Poderia Ser assim Né? Então Então Esse cara é um acíclico Você observa que não tem Nenhum ciclo aqui dentro Então O Pra quem já tem um pouco mais familiaridade A gente sabe que árvores são acíclicas, né? Porque você não tem um ciclo dentro dela Tá bom? É Um caminho Novamente Só que aqui Observe que esse K É a quantidade de arestas, tá? Então Esse cara aqui Eu chamo de P3 Ou P2, desculpa P3 P2 Tá? Então Por exemplo Esse cara aqui é o P3 Tá? E aí Como eu falei Você pode ter Um grafo aí Que dentro dele Tem um caminho Na verdade Você pode ter vários caminhos, né? Esse cara aqui de vermelho É um caminho O cara de azul aqui Seria outro caminho Não tem problema E lembrando Que Tanto Caminhos Quanto ciclos Não repetem Vértices Nem arestas Tá bom? Então O outro Conceito básico É quando o G É um grafo regular Tá? Então Se você tem um grafo regular Você tem Todos os caras Com a mesma quantidade De grau igual Tá? Então Sei lá Um ciclo Sempre vai ser Um cara que tem Um grau igual Né? Então se você tem Um cara completo Também vai ser Sempre um cara Que tem quantidade De grau Os graus Vão ser todos iguais E assim Você tá dizendo Que um grafo É K regular Se todo o grau Dele tem Um grau igual a K Então Um grafo Que é um ciclo Ele é um 2 regular Se você tem Um K L Um K completo L Então você vai ter Que todo Todos os caras Vão ter vizinho L menos 1 Então esse cara Vai ser L menos 1 Regular Tá? Então Esses são os conceitos Mais básicos Bom, então Outra posição simples Que é um exercício Pra gente relembrar Aqui Provinhas É o seguinte Todo grafo Que tem o grau mínimo Tá? Esse aqui é o grau mínimo Pelo menos 2 Então a gente tá dizendo Que ele tem um ciclo Tá? A ideia Eu vou fazer um esboço Aqui Depois eu vou colocar Eu vou colocar logo Aqui da vez É o seguinte A gente vai escolher O caminho maximal Lembrando Que caminho maximal É um No caso Quando a gente tem Uma propriedade Que é maxima Quando a gente acrescenta Algo mais Ele deixa de ser De ter aquela propriedade Então se você tá Até escolhendo O caminho maximal Você tá dizendo o seguinte Você não consegue Aumentar esse caminho Tá? Então Você sempre pode escolher Isso Seu caminho pode ser Ter nenhuma aresta Não tem problema Mas Nesse caso vai ter Porque todo cara Tem o grau Pelo menos 2 O grau mínimo 2 Então Todo mundo Vai ter que ter Pelo menos 2 arestas Lembrando que Isso é o grau mínimo Então quer dizer Que todo mundo Tem essa quantidade de arestas Então você pega Esse caminho Por que eu coloquei De V1 até VK Porque K Eu não sei qual É o tamanho dele Tá? Mas então Seja aqui V1 Aqui vai ser V2 V3 Vou botar Do card pontinho Aqui Eu vou ter Um VI Que eu vou chamar Um VI Menos 1 Aqui eu vou ter Um VI E aqui Até Um VK Menos 1 E eu vou chamar Esse aqui VK Observe o seguinte Isso aqui é no P Esse aqui é meu caminho Então Observe o seguinte Todos os caminhos Observe Olha o cara Que tá Esse VK Por que eu tô escolhendo VK Eu poderia escolher VK ou V1 Mas VK é um cara Lá do extremo Tá? Então Se eu tô dizendo Que ele é um caminho Maximal Eu não posso Ter um cara Saindo Pra cá Porque senão Eu teria um Um caminho P linha Que era maior Tá? Então Esse tipo de Construção Não pode Então O que é que acontece Eu tenho que ter Todo mundo desse cara Tem que tá caindo Dentro Do Do caminhão P Tá bom? Pode ser no V1 V2 Não importa Pode ser onde for E observa Que esse cara aqui Quando eu tô Nesse momento Bem aqui Eu vou ter Eu vou ter Com certeza Um areste Saindo dele Pra cá Por que? Porque bem aqui Eu só tenho Um areste aqui E eu sei que Meu gromismo é 2 Então eu sei que Eu vou ter um areste Saindo Do VK Pra dentro do P Tá? Então eu vou ter Certamente Apagar esse set aqui Pra mim Não Vou botar aqui Então O que eu tô dizendo Eu tô supondo Que ele chegue em VI Tá? Onde esse VI Pode ser qualquer Qualquer caminho Bom Então se ele chega Até VI Então Esse meu cara de preto Aqui que eu tô fechando É exatamente Um ciclo Tá bom? Então A gente tem De fato Um ciclo Por causa dessa proposição Beleza? É Ótimo Então O último tipo de grafo Importante pra gente É o que a gente vai chamar De grafo de partido E aí eu quero que você Preste atenção No conceito de partição Tá? Então Eu tô dizendo A um conjunto Denotamos o B A gente vai chamar De B caligráfico Uma partição de A a C Os elementos de A Estão distribuídos Dentro desses caras De B1 até BK Com as seguintes restrições Eles são todos disjuntos A união deles Opa Aqui não é B Desculpa Aqui é A Tá? A união desses caras Tem que ser meu A E eles não são vazios Então Sei lá Se você tem Esse A Quem seria um possível B redondo pra você Poderia ser Um, dois Três Quatro Cinco Seis Tá? Eu não poderia Por exemplo Colocar Um quatro Esse cara aqui Não poderia Porque ele já Estaria aqui Tá bom? Então Essa aqui É uma partição Que satisfaz Essas três propriedades Aqui E por que A gente tá falando De partição? Porque Se você observar O nome aqui em cima Até já dá a dica Bipartido Então Um grafo bipartido Ele vai ser um grafo Que vai ter Duas propriedades Ele vai ter Uma partição AB Então Se ele é bipartido É porque Tem duas partes Tem duas partes Tá bom? Nessa partição dele Por isso que vem O nome B Esse nome Bipartido Vem disso E Aí você pode perguntar Aqui tem K Claro Existe o K Partido? Existe Tá bom? Mas Isso a gente não Vai entrar aqui Nesse momento Tá? Então eu vou ter Uma partição E mais Toda a resta Vai estar Entre as duas partições Não vai estar Nunca dentro De uma partição só Então Você sempre vai conseguir Fazer esse tipo De desenho Né? Você vai estar Sempre com caras Onde vai ter Uma parte A E uma parte B Um exemplo De um cara Bipartido simples Né? Que a gente viu Um ciclo Um ciclo Um bipartido Ah, tem outros caras Mais complicados Tem Mas aqui Se você colocar Esse cara Na parte A Esse cara Na parte A Esse na parte B E esse na parte B Então você vai ter Exatamente Esse Desenho aqui Né? Tá? A e B Então esses dois caras Aqui é o mesmo gráfico Né? Tá bom? Então isso é um gráfico Partido É Na aula que vem A gente vai falar um pouco Mais sobre esse gráfico Partido Tá? Mas por hoje O de conteúdo Já tem bastante coisa Mas eu vou deixar Alguns exercícios Então o primeiro exercício É Tem uma definição É A gente está dizendo Se G é um gráfico Conexo Tá? Então é Conexo É uma propriedade Bastante importante Pra gente Se pra todo par Existe um caminho Entre X e Y Ou seja Lembra que eu falei Lá no começo Que nem todo gráfico Precisava Ser todo juntinho Tá? Então Sei lá Se você tem um gráfico Assim Isso é um gráfico Conexo Porque qualquer dois Vértices que você pega Pegar esse e esse Você vai ter um caminho Que liga eles dois Então Mas esse Cara aqui Não é Conexo Tá? Porque se eu pegar Esse vértice E esse vértice Eu não tenho um caminho Que chegue De um ao outro Tá? Então esse cara aqui É Conexo E esse cara aqui É desse Conexo Tá? Então o que eu quero É que você prove Que todo gráfico Carrego A Conexo Com pelo menos Três vértices Tem um ciclo Tá bom? Então isso é um Exercício Bem simples Tá? Então Vou deixar Pra vocês fazendo Outro exercício A esse eu não vou falar Não vou falar Da definição Porque eu quero Que vocês exercitem Ler definições Que vocês não conhecem Esse é um exercício Bastante simples Mas Depois que você Ganha Familiaridade Mas no começo Pode ficar um pouco Confio Tá? Então vocês Vão ler Tem quatro definições Tem a definição De cintura de um gráfico De conferência de um gráfico Distância entre dois vértices E diâmetro de um gráfico E aí Pra vocês Fixarem esse exercício Eu quero que vocês Digam qual é a cintura Qual é o diâmetro E qual é a circunferência Aqui tá Tá assim E qual é a circunferência Desses dois gráficos Separados Esse gráfico Que é um gráfico Bastante famoso Chama Pertice Grande Tá? Gráfico de Pertice Grande Então Você exercita isso E depois Vocês tentam provar Esse seguinte exercício Todo gráfico Que contém um ciclo Satisfaz isso aqui Tá bom? Por quê? Porque aí Se não contém um ciclo Vocês Vão ver que isso aqui Esse g aqui É infinito Então Não vem muito ao caso Tá bom? Então Todo grafo Então vocês vão ficar Com esses exercícios Esse exercício Mais simples aqui Depois Esse aqui é o mais simples De todos Então vocês vão fixar Essas duas definições E depois você Fazer esse exercício Que fez aqui Tá bom? Eu acho que é isso Pessoal Muito obrigado E Vamos lá Estudar coisa nova Tchau 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 Tchau